Olá, eu sou a Letéia Negrão. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Nos próximos minutos você vai conhecer um método revolucionário para aprender inglês. Um método prático e fácil, diferente de qualquer escola ou metodologia existente no mercado. Estamos aqui com o professor Robert Abraham, um poliglota, autor de mais de 100 obras, entre elas, uma das mais vendidas, o Power Memory para exames. Ele também é inventor deste incrível método chamado Speed English, que é um sucesso internacional e não apenas no Brasil. Robert, você desenvolveu seu método como professor de inglês numa escola conceituada do Brasil. O que aconteceu que te levou a deixar essa escola? Olha, quando eu comecei no Brasil, anos atrás, eu estava ensinando, dando aulas. Naquela época percebi que simplesmente os métodos tradicionais não funcionavam. levou muito tempo para aprender, as aulas eram muito chatas. Eu tentei animar as aulas, mas não deu certo. Então eu falei, olha, deve ter, deveria ter um outro método que é muito mais divertido, muito mais fácil, sobretudo muito mais rápido. Você sabia, a Letéia, que 80% das pessoas que estudam inglês durante 5 anos não conseguem falar inglês fluente? Nossa, Robert, então é por isso que eu conheço várias pessoas que estudaram anos em escolas conceituadas e hoje em dia não falam mais nada de inglês. Então eu tive uma luz, eu estava conversando com meu filho de 3 anos naquela época, ele conversava comigo inglês fluente. Então eu estava pensando, meu filho não sabe nada de gramática, não sabe o que adjetivo, não sabe o que verbo, não sabe nada. E mesmo assim ele conversava fluente comigo. Então eu pensava, por que não aplicar essa ideia de aprendizagem de criança para os adultos? E assim nasceu o conceito de speedy English. Você quer dizer então que só o fato de eu ouvir ou imitar uma pessoa, eu consigo aprender inglês? Não, não estou falando isso. Os fatos falam isso. Por exemplo, eu respondi essa pergunta para a minha Letéia. O que 80 milhões de crianças chinesas entre 2 a 3 anos na China conseguem fazer melhor do que qualquer outro brasileiro? Falar chinês? Exatamente. E crianças francesas falam francês. E crianças americanas falam inglês. E assim no mundo inteiro. Mas por que elas conseguem assim aprender tão rápido? De fato, uma pesquisa recente demonstrou que crianças têm muito mais facilidade de aprender idiomas do que os adultos. E não só isso. Eles conseguem aprender até vários idiomas simultaneamente. Interessante, Robert. Mas é que no Brasil as pessoas só falam português. Exatamente. Esse é o motivo. É porque os adultos têm dificuldades de aprender inglês. Então, como o seu método ultrapassa essa barreira? O que nós fizemos no Speed English? Criamos um conjunto de técnicas em combinação com técnicas de imersão total, onde a pessoa aprende como ele se sente, como ele se for transportado para Estados Unidos, agindo num outro ambiente. Robert, você desenvolveu o seu método para ensinar inglês e hoje muitas escolas já estão utilizando essas técnicas. Qual que é a diferença do seu método para uma escola convencional? O Speed English é o único curso na caixa, entre aspas, onde você tem todos os recursos de usar técnicas de memorização naturais. Ou seja, quando eu falo naturais, eu quero dizer que nós simulamos o processo que uma criança aprende um novo idioma. O resultado disso foi que, de fato, o Speed English é o único curso no mercado, o único no mercado que consegue ensinar entre 60 a 100 palavras de inglês em apenas uma hora. Então, é o único curso na caixa, com todos os recursos, onde você pode aplicar, onde tem vários módulos de imersão total. Robert, por falta de tempo, seria impossível explicar todas essas vantagens. Mas me dá um exemplo. Como que você consegue ensinar 100 palavras por hora? Até decorar é muito chato. O que fazemos no Speed English? Você vai aprender a memorizar palavras. As técnicas que usamos chamam de técnica de ponte mental, técnica fonética de ponte mental, onde nós vinculamos a som da palavra com o seu sentido no inglês. O resultado é que uma pessoa pode aprender realmente muito mais rápido. Para você ter uma ideia, nós não fizemos isso apenas com 6 palavras, fizemos isso com milhares de palavras. Já demos o truque para memorizar cada palavra. Quando a pessoa faz, usualmente, faz as lições de Speed English, ele fala, caramba, eu não posso esperar para ver que técnica maluca Robert usou para memorizar a próxima lição. O que nós fizemos no Speed English? Pegamos as palavras mais frequentes, não qualquer palavra, as palavras mais frequentes, e ensinamos um processo de memorização para cada palavra. Não apenas poucas palavras, mas centenas e até milhares de palavras. O resultado é que uma pessoa pode pegar um grupo de 100 palavras e memorizar essas palavras em apenas uma hora. Uma coisa que é inigualável no mercado. Legal, me conte agora sobre as novelas. Como você resolveu usar novelas para isso? Uma história interessante. Quando eu era criança, eu vi um tio meu que falava 11 idiomas. Tinha uma família, membros da minha família em todo o mundo. Ele me contou que ele aprendeu o idioma, aprendeu o inglês, só assistindo filmes. Ele simplesmente assistia o mesmo filme, vez após vez, após vez. E cada vez que ele assistia o filme, cada vez que ele assistia o mesmo filme, ele saiu sabendo mais inglês. Então, eu pensei, se eu pude aplicar, pude juntar essa ideia, transferir isso para a aprendizagem de inglês, isso pode ser interessante, porque as pessoas podem aprender inglês, mas de uma forma muito mais eficiente, através de usar o script. Ele não usou o script, mas nós vamos usar o script. Outra coisa que me fascinou, quando eu era criança, eu escutava muito para novelas sonoras, aquelas novelas de rádio, onde você tem muitos efeitos sonoros, e você tem que usar a sua imaginação para ver, para imaginar o que está acontecendo. Então, eu usei esses efeitos sonoros, esses efeitos sonoros fizeram com que eu imaginei a cena inteira na minha cabeça. Por isso, nós chamamos isso de filmes mentais. Então, eu decidi usar novelas, porque novelas acompanhadas com seus scripts são uma forma muito mais empolgante para aprender inglês. Eu testei isso com meus alunos. Meus alunos nunca olham para trás. Eles falam para mim, Robert, eu nunca quero ver outro livro didático, nunca mais. Eu quero só trabalhar com novelas sonoras. Dali para frente, eu comecei só a trabalhar com novelas sonoras. O resultado foi maravilhoso. Imitamos o processo que as crianças aprendem em idiomas. Crianças gostam de histórias, não gostam? Por que todo mundo adora história? Não, apenas crianças adoram histórias. Sabe quem adora histórias? Os adultos. Esse é o motivo porque bilhões de dólares são gastos todos os anos nas indústrias dos filmes. Então, combinando scripts de novelas com a interpretação dos scripts faz com que o aluno lembre muito mais. Vamos ver um exemplo de alunos ensaiando um script. Robert, é impressionante. Desse jeito, qualquer um vai aprender mais rápido mesmo. O que nós fizemos no Speed English, testamos o método e descobrimos que, fizemos isso com muitos alunos, e descobrimos que o desempenho dos alunos usando o Speed English chegou a CESA 11 vezes mais rápido do que métodos de estudo tradicional. Então, se uma criança sem método, sem professor, sem gramática, sem verbo, sem compromisso pode aprender em 24 a 36 meses, não é nenhum absurdo de presumir que um adulto motivado com técnicas super avançadas pode aprender muito mais rápido. Eu achei muito interessante esse método porque quando você está ensaiando é mais fácil você lembrar das palavras e facilita o entendimento para as pessoas que estão ensaiando. Eu achei muito bom. Esse método realmente é muito bom. E o método de ensino é excelente. A aprendizagem por novela eu reconciliaria para todo mundo. Esse método é muito mais dinâmico, muito melhor. Eu comprei o Speed English faz mais ou menos um mês atrás. E quando eu comprei, eu nem estava usando muito, só que aí meu pai, ele me incentivou a usar e quando eu comecei a usar não consegui mais parar de usar. Porque realmente, o que me prendeu fora as novelas sonoras. Eu comecei a ensaiar os papéis, ensaiar as cenas, eu até chamei uns amigos, minha namorada. E isso não conseguiu parar, sabe? Esse clima de suspense sempre querendo ir para a próxima cena. Isso realmente me prendeu, me fez gostar de inglês. Porque na escola, na verdade, era um trabalho, aqui era um lazer. Eu consegui aprender muito mais em um mês do que eu aprendi quase toda a minha vida lá na escola. O que eu aprendi na escola realmente foi chato, mas com o Speed English foi uma aventura. Eu quero relatar a minha experiência sobre o Speed English. Me ajuda a aprender inglês de maneira muito rápida, é fácil e divertida. Não aquelas aulas chatas de inglês que demoram muito. As frases que eu aprendi, elas estavam embutidas dentro do script do filme, lado a lado as frases em português com o inglês. E o flashcard me ajudou também muito na memorização. E em um mês, eu consegui já formular frases e saí falando, o que me impressionou muito, porque eu realmente não esperava isso. Ok, Robert, então o seu curso funciona para todos os níveis? Ele funciona para todos os níveis, desde novato até avançado. Ele é muito rico com vocabulário super rico, com mais de 60 mil palavras, milhares de expressões idiomáticas, 10 novelas sonoras. Eu coloquei nesse curso muitos recursos, também as técnicas de super learning do Dr. Lozanoff, que fazem com que o aluno aprende também através da aprendizagem passiva, super rápido. Mas milhões de pessoas passam anos tentando falar inglês sem sucesso. Como o seu curso pode ajudar essa imensa multidão? Olha, tem muitos alunos que tentaram aprender inglês durante anos e gastaram muito dinheiro e não conseguiram. Se este é o caso, se uma pessoa quer aprender inglês do nada, que não sabe nenhuma palavra de inglês e quer começar do nada, ou se uma pessoa já conhece, tem uma noção de inglês e quer iniciar a aprender inglês, falar fluentemente, ele pode fazer isso numa fracção do tempo que isso levou para ele no passado. Não apenas ele pode aproveitar, mas a família toda pode aproveitar do mesmo curso. Entendi. Robert, mas para uma pessoa aprender o inglês, ele precisa só do Speed English? Ele não precisa de nenhum outro livro didático, de gramática? Olha, no Speed English colocamos todas as... Tudo que você precisa para aprender idioma está dentro do curso do Speed English. claro, se você quer outras fontes, você pode aproveitar outras fontes, mas já colocamos muitos recursos dentro desse curso que fazem o suficiente para aprender este idioma. Então, sendo o melhor, o mais rápido, o mais divertido e com toda essa economia de tempo, o Speed English deve ser um curso muito caro. Esta é a parte mais importante, Alatea. Este que me trouxe de novo na televisão para o relançamento do curso do Speed English porque desta vez por um investimento pequeno, qualquer pessoa, nenhuma pessoa pode ter a desculpa para não falar inglês porque tudo que a pessoa precisa já está concentrado num único kit onde ela e a família toda pode economizar dinheiro e aprender inglês com diversão, aventura, e sobretudo uma rapidez inigualável. Agora, se você está em casa e você tentou aprender inglês todos esses anos e você não conseguiu, esta é a sua chance para aprender inglês. Gente, vocês já sabem o que fazer, né? Speed English é o jeito mais fácil de aprender inglês.